Fala galera, estamos aqui no Wisely of Eeyore novamente e eu estou aqui dessa vez como um deinônico filhotinho e já estou escutando aqui pelo que parece selofs aqui do lado. Eu não tenho certeza se tem selofs nesse território porque aqui é a Redwood, é a Floresta Vermelha e se eu não me engano os selofs eles estão em outra localidade que é perto de um lago. Será que alguns migraram pra cá? É possível. Eu estou aqui como filhotinho, então tudo parece imenso pra mim. Olha o tamanho dessas árvores aqui, elas já são grandes por si só. Agora imagina comigo aqui que é um pequenininho, filhotinho minúsculo. Vamos acelerar aqui pra ver se eu encontro outros deinônicos ou se eu encontro alguma carcassinha pra gente. Eu acho que vai ser meio difícil. Daqui a pouco vai ficar de noite. Na verdade eu não sei se está ficando de noite ou de dia. Deve estar amanhecendo agora, eu acho. Será? O sol vermelho sobe. Não sei. Não sou muito bom aqui de norte, sul, leste e oeste. Meio difícil pra mim. Recém nasci, galera. Estou descobrindo o mundo agora. Então, né. Está muito engraçadinho, hein, Robin? Acabei me afastando aqui da Floresta Vermelha. Corri demais e acabei vindo parar aqui. A floresta, aliás, está bem ali atrás. Estou tentando ainda localizar algum dinossauro aqui pra gente incomodar um pouquinho. Vou até dar um grito. Vamos lá. Mas não que esse gritinho me churuca aí, né. Ninguém vai escutar a gente. E eu estou perdido no meio do nada aqui. Acho que até que eu vou ir por aqui, ó. Ao invés de seguir reto pra cá. Tem algumas coisas ali que, de repente, podem ser algum dinossauro. Vamos dar uma olhadinha ali, então. Ah, a propósito, está ficando de dia agora. O que é muito bom. Achei que estava escurecendo até, mas não. E já está abrindo aqui o céu. Não vai chover nem nada. Uma coisa muito boa pra gente poder enxergar ao longe. A propósito, ali tem umas pedras e não dinossauros, como eu imaginei. Enfim, aproveitar aqui a luz do dia e tentar encontrar alguma coisa. Olha o que eu acabei de encontrar aqui, ó. Eu acho que é um piteira ou um quetzal. De repente, até um ovni, alguma coisa. Todo mundo já ouviu falar de alguma história de extraterrestre ou de disco voador. Eu estava tentando chegar nesse rio aqui que está do meu lado agora. Pra tentar, né, saciar a minha sede. E acabei dando de cara com aquilo ali. Vou tentar chegar perto aqui, vamos ver o que é. Parece, sei lá, parece um helicóptero até. Ih, rapaz, se para um helicóptero mesmo? Não. O que é isso? É um ovni, um alienígena? O termo ovni só quer dizer que é um objeto que voa e que não se identificou ou foi identificado. Parece um drone até. Cara, o que é isso? Eu achei que era um quetzal, um piteira, mas não. É algo humano. Será que tem humano por aqui? Vamos deixar esse drone aí tirando foto da gente. E saciar um pouquinho mais a minha sede aqui. Na verdade, eu até já tinha... Olha o que é isso. Eita, nossa, já estou devastando aqui o ambiente. Deixa eu chegar aqui, ó. Se eu quero tomar água. Aí, pronto. Eu até tinha saciado um pouquinho e aí eu enxerguei esse bicho de longe e aí vim aqui mostrar para vocês e acabei descobrindo que é um drone. Pronto. Estamos aqui já 100% e vamos tentar encontrar ainda, né, aqui na nossa jornada de encontramento de algum bicho para a gente. Precisamos comer urgentemente ali do lado, ó. Já está descendo rapidamente. Eita, nossa, olha o que tem ali na frente. Eu acho que é uma família de Deinônico. Não tenho certeza. Ali, ó. Ó. Eu acho que me viram. Vou dar um grito aqui. Ó. Estão gritando para mim de volta. Eita. Vamos atravessar então, né. Tem um espino ali do outro lado, ó. Caraca. Estou indo, galera. Estou indo. Eu sou eu. Caraca, eles devem ter se assustados agora que eu afundei aqui. Pronto. Estou aqui. Vamos indo. Ó, tem um espinossauro ali nadando bem tranquilo. Caraca, é uma família de Deinônico, véi. Tem um drone lá também, ó. Estou atravessando, galera. Estou chegando, família. Só espero que não me devorem. Nossa, e pensar que eu estava falecendo de fome aqui, ó. Olha do lado ali. E, finalmente chegamos. Olha só todos eles aqui, ó. Felizes ainda. Aêêêêêêêêêêêêêêê. E aêêê? Me mandaram um Haidar ali do lado. Olá. Estamos agora oficialmente em uma família E pelo que parece Eles fizeram umas caçadas aqui sinistras Pegaram um lagartinho Por isso que eu não estava encontrando nada Olha só Pegaram vários celofs Tem também ali um lagartinho Tem um espinossauro lá na frente E um bionix eu acho bem do lado ali E agora que eu prestei atenção Bem aqui do nosso lado tem um ninho Eles trouxeram vários gravetos E acabaram fazendo aqui Vamos chegar perto para ver Olha que bonito Tem outros celofs aqui Caraca eles fizeram altas coisas Vamos dar uma olhada para esse lado aqui Para ver se a gente encontra Mais alguma coisa Além desses espinossauros Vamos ver Tá tem mais espino para cá Caraca olha aqui O espinão aqui Dormindo Pegamos ele dormindo Vou ameaçar ele E tem um outro espino aqui Opa Ele deu para mim Caraca E o Barry se sumiu aí no meio do mato Beleza vamos deixar eles aí E vamos voltar correndo para a nossa família Tem um cara ali em cima da árvore Eu vou subir em uma também Vamos aqui Acho que essa aqui Vamos ver Será que eu posso só dar uma andadinha nela Ou eu tenho que correr Vamos ver Vamos subir Pronto Subimos aqui Dá para enxergar lá um espinossauro Acho que é um Baryonyx também na água E aqui não estou vendo mais nada Olha que legal E agora para descer Pronto Um pouso um pouco forçado No caso A nossa família foi ali tomar água Enquanto isso eu fico aqui Visualizando aqui Protegendo a nossa carcaça Se chegar algum predador Chegou aqui o nosso pai Acredito que seja o alfa até Pela altura dele Está chegando os outros aqui Perfeito Olha ali Eita Pessoal aqui ficou nervoso já Temos a presença aqui De um Baryonyx Oh Está indo pequenininho ali Passou na frente do Bary O Bary nem quis saber Nossa olha isso Caraca é muito grande Passei aqui também Não temos medo Porque Peixinho no cara aqui Desculpa Não temos medo Porque qualquer coisa Eu posso sair correndo aqui Olha E subir numa árvore Galera Ficamos aqui em cima Completamente protegidos E daqui Eu já estou visualizando Um espinossauro Cadê o Bary Acho que foi para lá Tá Vamos descer aqui Escorregando aqui Bem tranquilo Pronto Aí Um pouso elegante Eles estão gritando aqui Será que eles estão Eu acho que Nossa ele atacou Ele atacou o Baryonyx Ali 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 Ai Ai Nossa ele quase pegou Corre 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 Caraca ele mordeu o Bary Olha o Bary aqui Eu vou te arrebentar Dente por dente Ai eu tentei proteger O nosso amigo ali O nosso irmão E quase foi pego Ó Beleza Acho que ele desistiu Da gente Aí desistiu Beleza Caraca galera Relaxa aí Baryonyx Ó Morderam Estão caçando Cara Caçando um Baryonyx Olha só Estou aqui na cola dele Vamos aguardar Ele vai parar em algum momento A gente dá uma mordida aqui nele Tá Parou Ó Mordi Mordi Aí beleza Corre pra cá Corre galera Corre Será que se eu subir numa árvore Ele vai tentar derrubar a árvore Sei lá Vamos subir aqui Pronto Nossa eu caí Cadê o Bary Ah tá ali Beleza Opa Vai 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 Corre Corre Sobe na árvore Não Faleci velho Eu não acredito que eu faleci de altura No Cara Que plot galera Que plot A gente faleceu de altura Fugindo do Baryonyx Quem diria Bom pessoal Então Espero que vocês tenham gostado Infelizmente Foi um plot twist galera Ninguém esperaria por isso Eu poderia ter falecido pelo Bary Mas não Faleci de altura aqui Faltou uma plaquinha Dizendo cuidado Que é da brusca Mas bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu likezão E principalmente Vário sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Infelizmente a gente faleceu Mas fazer o que acontece Lembrando também Que o Wisely of Eeyore Está na Steam Pelo computador E você pode se juntar A outros selofs E deinonics também E se divertir junto com a gente Valeu E fui Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho